Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa, a bombá-los todos como sempre e hoje coloco o filminho que eu trago para vocês. Hoje trago para vocês o filminho Ballistic XFS Ever. Este filme não é muito falado, não sei porquê, mas é um ganda filme, de uma ganda dupla do António Banderas, com tal Luciliu, dois eternos rivais, abarrê-los todos, guerra de princípio ao fim, como a gente gosta, aqui expolí com eles o Banderas novo, claro, abarrê-los. Para acaso já há algum tempo não vejo este filme, é filme, está na lista para ser revisto. A nível destas tem para aqui a brava. O que é que isto tem? Tem HBO First Look The Making of Ballistic XFS Ever, Line Up In Your Sight, isto comprei lá fora, claro. Ele foi no Reino Unido, ele foi nos Estados Unidos, já não me lembro. Infelizmente só temos legendas em espanhol, francês e inglês, não tem manada. Trailers, Know Your Enemy Challenge, e não tem manada. Está bem. Então vamos lá embora à história disto. It's the Ultimate Infiltração. Os super-operativos X e Severo são ambos, ah, ficam ambos, com as mãos num micro-robótico assassin device, um aparelho robótico assassino. Mas cada um dos espiões tem que encontrar uma maneira de bloquear o outro. António Banderas e Luciliu fazem as lides da casa como inimigos destinados à batalha. Se eles sobreviverem, será uma guerra total, polos um contra o outro, realizado pelo realizador Caos. Cenas de grandes batalhas, combate mão a mão, está bem. Batalhas na rua, com grande música a acompanhar esta grande confronto entre eles. É, isto é um grande filme, Your Most Dangerous Enemies Are The Friends You've Double-Crossed. Eu acho que depois lá mais para a frente, eu não me lembro já bem, mas acho que eles depois até ficam do lado um do outro e começam a barreir a organização toda, que é a guerra de princípio ao fim. Isto é um grande filme dos dois, é underrated como o Caneco e não há muita gente a falar deste filme. Mas eu vi este filme nos clubes de vídeo e na altura, o Galen, para meter lugar disto, em DVD e gramei à brava e por isso eu recomendo para vocês Lucy Liu e o a grande António Banderas, o Banderas a barreir-los todos, no Balistic, que é balística, é que se vê a Sever para vocês a explodir com os todos. Eu acho que este filme até é de 2002, não tenho bem certeza. Mas o filme nos põe bem, agarrem no balde das pipocas e vejam eles a barreir-los todos, que é aquilo que a gente gosta de ver. Grande cenas de artes marciais, cabras aqui de paredes, a levar com RPGs pela boca abaixo. É do género que eu gosto, é daquilo que a gente gosta de tragar-los todos, acho que é, por isso de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre, grande abraço e até ao próximo programa, fiquem bem.